Jorge Jesus está envolvido num escândalo amoroso no Brasil. A imprensa brasileira avançou que o treinador português se terá envolvido com uma advogada brasileira de 30 anos e que a mulher Ivone terá descoberto o afer. Esta será a principal razão pela qual o técnico poderá querer voltar a Portugal. Jorge Jesus, através de um representante legal e Paula Bellinger, a advogada com quem supostamente manteria uma relação extraconjugal, já vieram a público negar a notícia. Bellinger fez inclusivamente um vídeo para as redes sociais onde explicou estar a ser vítima de calúnias. Sou Ana Paula Bellinger, advogada e empresária e hoje quero me apresentar para vocês. Meu pai era trocador de ônibus, minha mãe balconista de padaria e a minha avó é semi-analfabeta. Ainda assim, eu consegui me formar numa das instituições mais renomadas do Rio de Janeiro. Começou por se apresentar. Nas últimas 24 horas, venho sendo covardemente agredida e caluniada nas redes sociais. Por um momento, pensei em bloquear meu Instagram, encerrar as minhas contas nas redes sociais. Mas eu pensei em quantas mulheres são violentadas diariamente. Referiu. Não só fisicamente, mas moralmente também. Eu decidi que meu Instagram e as minhas redes sociais continuarão públicas, como sempre foram. Porque eu quero que a nossa sociedade perceba o quanto ainda é machista. O quanto uma mulher como eu, que trabalha, é independente e que quer sim ter seu lugar no mundo, não é subjugada. Não vou permitir isso. Não vou me acovardar como essas pessoas que têm me agredido têm feito. Apesar de os dois negarem o sucedido, existem publicações que avançam que o ambiente familiar de Jorge Jesus, neste momento, não é o melhor. Ele teve de ligar para a mulher e explicar o que se estava a passar no Brasil. É uma situação muito chata e delicada. E explicou uma fonte ao Correio da Manhã. Essa pessoa acrescenta que o técnico acredita estar a ser vítima de uma armadilha. Ele só ainda não sabe de onde veio. Por um lado, acha que é uma retaliação por parte do Flamengo pelo fato de querer ir embora. Por outro, pensa que pode ter vindo da parte do Benfica, como forma de o fragilizar e de o pressionar a regressar a Portugal, aceitando as condições, muito abaixo do pretendido, que lhes são oferecidas. Sabem que a família é tudo para ele. Jorge Jesus e a mulher Ivone estão juntos há quase 30 anos e têm um filho em comum, Mauro. Os três eram muitas vezes vistos no Rio de Janeiro, onde Jesus vivia. Apesar disto, a mulher e filho mais novo do técnico viviam em Portugal e passavam longas temporadas no Brasil sempre que podiam. Jorge Jesus tem ainda dois outros filhos, Gonçalo e Tânia, fruto do primeiro casamento. Jorge Jesus tem ainda dois outros filhos, Gonçalo e Tânia, fruto do primeiro casamento. Jorge Jesus tem ainda dois outros filhos, Gonçalo e Tânia, fruto do primeiro casamento. Jorge Jesus tem ainda dois outros filhos, Gonçalo e Tânia, fruto do primeiro casamento. Jorge Jesus tem ainda dois outros filhos, Gonçalo e Tânia, fruto do primeiro casamento. Jorge Jesus tem ainda dois outros filhos, Gonçalo e Tânia, fruto do primeiro casamento. A CIDADE NO BRASIL